Seminovosideal.com.br Tem ofertas no site, tem ofertas também pra você cliente NO Motors. Dá uma olhada no Prisma 1.4 LT Flex 2012 completo por R$ 23,890. Corolla 2.0 XEI carro automático 2016 lindo com apenas 31.300 km rodados por R$ 75,890. Quer financiar? Vem até a loja, você já conversa com a equipe ou mande um WhatsApp 974060820. Tem utilitário também, Saveiro 1.6 Cross, cabine dupla, R$ 2.015 por R$ 51,890. E pra fechar muito bem, um carro que oferece um ótimo custo-benefício, Sandero 1.0 Autentic 2017 completo R$ 30,890. Aqui na Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 892, tem Ideal Veículos WhatsApp da loja de novo pra você. É o 974060820.